Oi, críveis! Mas que diário da lei da atração é esse? Como é que usa? Tem vários vídeos espalhados aqui pelo canal, mas vou fazer um novo porque vocês têm pedido. O último que eu fiz foi a minha trajetória com o diário, onde eu conto como eu comecei, como que foi se desenvolvendo, como que eu fui mudando o jeito como eu uso o diário. Vou deixar os links aqui embaixo, tá? Tem esse. E aí tem o que é o das afirmações que também ajuda sobre como escrever, como formular o que você está escrevendo também. E vamos falar mais sobre o diário, como é que eu uso, como é que você pode usar, do que eu estou falando quando eu falo sobre o diário da lei da atração. Como eu falei no meu vídeo da minha trajetória do diário, eu percebo que muita gente ainda vai para os meus postos antigos no blog procurando sobre o diário. E aí vem o jeito que eu usava antes, bem no começo, mas já não é mais assim que eu uso o diário. Fui adaptando, adaptando, e fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal que usa o diário. O diário em inglês, a maioria dos cursos que eu faço são em inglês. E em inglês, o nome disso é Journaling. E aí eu fui, e todos os cursos incluíam isso. Então eu fiz muito exercício de diário da lei da atração, que foi um jeito que eu achei de traduzir isso, e acabou ficando. São exercícios focados em escrever para transformar a energia, para focar a energia, como você viu em alguns exercícios aqui. O 55x5 usa muito isso. O diário da lei da atração foi a ferramenta que mais me ajudou, e mais continua me ajudando até hoje. Por isso que o meu curso principal online é focado no diário da lei da atração, porque essa ferramenta sempre funciona para mim. E porque tem vários jeitos também de você usar. Que é simplesmente você tem um lugar para colocar e escrever, e trabalhar nas suas afirmações, junto com cadernos de gratidão. Então é um lugar de positividade. E o motivo principal de estar usando o diário desse jeito é porque você vai estar contando essa outra história, vai estar escolhendo o jeito como você quer se sentir, escolhendo como você quer que seja a partir de agora, o que você está criando, em que você está focando. Então o diário serve para isso, para você colocar essas coisas no papel. É um processo de manifestação que começa por ali. Começa em você escolhendo, sentindo, transformando isso em palavras. Esse movimento é muito importante, pelo menos para mim, é o que eu acho mais valioso. Então como é que eu uso? Como eu falei, eu uso de vários jeitos, e eu ensino muito isso nos cursos, principalmente de transformar a energia no começo. Quando você começa a focar bastante mesmo no seu desenvolvimento pessoal, você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer. Você vai estar querendo se desfazer de crenças limitantes, e que depois você vai começando, não que você fica sem crença limitante para sempre, mas que você depois vai ficando cada vez mais fácil trabalhar sobre isso, porque você já fez bastante do trabalho. Então no começo tem bastante coisa ainda que você ainda não focou, que você ainda não deu atenção, não percebeu. Às vezes muitas coisas que você não percebeu ainda que estão ali te bloqueando, por exemplo. E é esse ato de transformar em palavras, de colocar para fora, de começar a perceber o que está ali. Traz bastante coisas novas que você não sabia que isso ainda estava aqui. E de você conseguir transformar essa energia, transformar, criar esse movimento. Então no diário a gente tem exercícios para isso, para você listar e colocar e transformar todos os seus pensamentos limitantes, crenças limitantes, alguma coisa que pode estar te incomodando agora, alguma situação que pode estar te incomodando e você quer transformar, algum jeito que você pesa sobre você e que você quer transformar, tem isso. Tem a parte de você estar escolhendo, criar e focar no que você está querendo manifestar, no que você está criando agora, que é a parte onde você descreve o seu dia, planeja a viagem do melhor jeito possível, a parte que você se coloca na energia, descreve seus sentimentos, descreve, por exemplo, eu gosto muito de as ideias para os cursos, as ideias para as aulas ou para os vídeos, qualquer coisa que eu vou compartilhar com vocês, eu gosto muito de primeiro pedir ali, colocar essa intenção de criação, de intuição, para eu saber transmitir a mensagem, para eu saber receber a mensagem que é importante para mim, o que é importante para vocês, e de eu me colocar nessa situação, possibilitando isso. Então eu faço muito esse trabalho no diário, primeiro, e a partir dali vem as ideias, então serve para usar muito para isso também, para abrir espaço para inspiração, abrir espaço para você começar essa comunicação, então você abre esse contato, você abre esse canal, esse fluir de energia, então eu acho isso muito legal, é só o simples ato de você sentar com o caderno, com o seu diário, e principalmente o que me ajudou muito foram os cursos, porque nos cursos, o que é legal dos cursos, é que tem as perguntas, as intenções de cada dia, então de você ter essa orientação, para você dar esse começo nesse fluir, sabe, de você fazer as perguntas certas, de conseguir achar as respostas desse jeito, e cada vez mais, e cada vez mais, e sempre perguntando o que mais, o que mais, o que mais, e fazer esse trabalho para mim, foi muito importante, é por isso que eu estou sempre passando isso para vocês, então uma coisa essencial do diário, são as perguntas, então por isso que, em vários cursos, de vários jeitos, às vezes eu coloco uma sugestão de diário em algum lugar, de simplesmente ter uma pergunta para você, uma pergunta nova para você, pensa sobre isso aqui hoje, de você usar essa pergunta, para trazer à tona, para criar esse movimento, novo, que vai te transformar de algum jeito, vai transformar alguma energia de algum jeito, então o essencial do diário, são essas perguntas, outra parte essencial do diário, são as afirmações, que é quando você escolhe, o que você quer sentir, o que você quer criar, e fala isso em forma de afirmações, e tem outra parte também, que é a parte da história, você transforma essas afirmações em uma história, como você está sentindo, como é que é, e essas histórias a gente usa muito para trabalhar, para criar viagens, situações diferentes, coisas que vão, coisas que você está querendo criar, e você sentar e descrever isso, então é simplesmente, você entrando em contato com isso, e criando esse movimento, então, você não precisa, não estou falando que você vai precisar, necessariamente, seguir um curso, fazer um curso, e receber essas perguntas, e só assim, você vai poder fazer o diário, o diário é você, é você conectando com a sua intuição, com a sua inspiração, e você permitindo esse movimento, você pode começar agora, você pega qualquer caderno, começa a escrever afirmações, lista de agradecimentos, planejamento, como se já estivesse acontecendo, é você contando outra história, é você escolhendo como você quer sentir, o que você quer criar, é essencialmente isso, e você usa cada vez mais, conectando com a sua intuição, técnicas novas, maneiras novas de escrever, de manter esse movimento, e eu acho muito importante, começar a fazer isso, todos os dias, ou na maioria dos dias, de você estar sempre, criando esse movimento, estar sempre possibilitando, essa comunicação, essa conversa se fluir, acho que foi isso, eu sei que tem bastante perguntas, e eu fiz bastante vídeos, respondendo perguntas, tem sobre, coloco o dato, não coloco o dato, queimo, o que você faz depois com o caderno, tem um vídeo também, respondendo isso, eu vou colocar o link aqui também, para você, se você quiser acesso, a esses exercícios, as perguntas, todos os cursos online, que eu faço, usam, essas perguntas, para o diário, então se você quiser, fazer um, que são, só as perguntas, rapidinho, só uma sugestão rápida, todo dia, eu ofereço isso, junto com o curso, para o ritual matinal, por exemplo, tem dois cursos, no momento, sobre o diário, é simplesmente, você, manter esse contato, sabe que você, é só começar, deixar fluir, e confiar, me fala nos comentários, se você já escreve, se você ficou empolgada, para começar, ou se você está, cheia de dúvidas, e não ficou nada claro, sobre o que é, mas acho que ficou, né, vamos continuar essa conversa, nos comentários, não esquece de curtir, porque você curtiu, até a próxima, tchau, tchau.